Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial de Canva Eu vou trazer para vocês 6 diquinhas básicas que você deve saber ao utilizar o Canva Uma delas, já de início aqui, é a correção ortográfica Dicas não tem acento agudo, porém eu escrevi aqui para que a gente já comece as dicas com essa diquinha básica de correção Seleciona o texto, vem aqui em texto mágico, corrigir ortografia Ele vai pensar aqui e vai fazer a correção Beleza? Essa é uma dica Vamos para a próxima dica, que é retoque de pele É uma nova função, uma nova funcionalidade aqui do Canva Eu peguei uma imagem aqui de uma pessoa com a pele, com algumas manchas, algumas pintinhas aqui E a gente vai dar uma retocagem e a gente vai fazer uma retocagem suave Seleciono ela, editar foto Aqui embaixo, nessa parte de efeitos, está aqui, retoque facial Ele já reconhece a foto, aplica um efeito básico, mas a gente pode zerar aqui também Vou remover efeito E a gente vai aplicando aos poucos, para você ver a diferença Se você jogar logo no 100, você vai ver aqui que ele teve uma alteração Existem algumas possibilidades ainda Porém, se você analisar a foto real A foto original, deixa eu pegá-la aqui Deixa eu ver aqui em elementos, deixa eu ver tudo Está aqui, olha Se você pegar a foto original Você vai ver que teve uma alteração bem bacana Bem grande e ficou suavizada Não ficou nada artificial Percebe que ficou bem legalzinho aqui Bem natural Aqui os efeitos Então ele suavizou E trouxe para a gente aqui um retoque E se você clicar novamente na imagem e editar foto Você consegue voltar e aplicar aqui novamente Tirar e recolocar Para você ver a diferença Bacana, né? Esse é o retoque de pele Vamos para a próxima dica Aqui em propriedade de linha O Canva agora adicionou essa propriedade aqui Onde você consegue alterar o tipo de linha Vem aqui na propriedade dela, no tipo E nós temos carta, né? Ele está traduzindo, deixa eu ver aqui Então ele tem a reta com ângulo de 90 graus e curva Então aqui nós temos ela no ângulo reto Nós temos ela aqui em 90 graus E curva Em 90 graus, o que a gente pode fazer? Você pode utilizar de várias formas Porque você pode remodelar a linha Por exemplo, aqui ele trouxe para a gente um controle aqui no centro Eu posso clicar nele aqui e trazer para baixo ou para cima A partir do momento que eu trago ele para baixo Ele já traz para a gente aqui mais dois Ele adiciona mais dois controles Que eu posso jogar tanto para dentro quanto para fora Tanto para dentro quanto para fora E ele criou, se você percebeu, mais um aqui Mais dois controles que eu posso trazer também novamente para dentro ou para fora E se você utilizar a sua criatividade, você pode criar o que você quiser E ele vai adicionando Só que, por exemplo, eu quero fechar aqui Como que eu faço? A gente vai adicionar uma linha Ele já caiu até aqui em cima certinho E ele fechou o nosso objeto Caso você queira trazer para cá, por exemplo E deixar assim Bacana também É só você usar a criatividade E ver qual é a funcionalidade A melhor forma de você utilizar Aqui a opção linha 90 graus Tá bom? Ficou bacana E vamos vir aqui agora Vamos criar uma nova linha E vamos utilizar a propriedade curva Curva você pode modelar aqui De acordo com o formato que você quiser Pegou, segurou o controle E trabalha aqui da forma que você achar melhor Por exemplo, vou deixar assim Vou duplicar Vou trazer para baixo Que é isso Não sei, posso fazer um olho Posso fazer outra coisa aqui Posso usar a minha criatividade De acordo com o que eu preciso Então essa é uma das propriedades Que nós temos de linha Reta, ângulo de 90 e curva Vamos para a próxima dica aqui Que é combinação Essa aqui eu acho bem legal Muita gente que cria slides Cria apresentações Não sabe trabalhar muito Com essa parte de combinações de texto Título, subtítulo, bloco de texto O corpo do texto O Canva facilita aqui para a gente Nós vamos vir aqui em design Estilos E temos aqui kit de marca Mas o que a gente vai ver agora É essa opção aqui Combinações Vou clicar aqui em ver tudo E ele traz para a gente aqui Algumas propriedades também Que você pode filtrar Alegre, moderno, dinâmico, etc Tem vários Vamos pegar no primeiro aqui Eu vou clicar nele Note que ele vai mudar Título, subtítulo e bloco de texto E ele vai trazer para a gente A palheta de cores Veja aqui que ele alterou tudo Primeira fonte que é o título A Roxy Boru Subtítulo, Montserrat E o bloco de texto Sortes, 1000 Gold Você pode mudar? Pode Mas ele já traz para você Todas as propriedades aqui De acordo com A fonte de título Subtítulo e bloco de texto Então você Se você chegou até aqui Para utilizar essas combinações Já prontas Que já vem tudo certinho Então não mexe E vai funcionar bacana No seu slide E caso você queira Randomizar as cores Que estão aqui dentro Para ver qual que fica melhor É simples É só você ir clicando aqui Nesse símbolo E ele vai randomizando As cores Utilizando todas as palhetas Aqui de dentro Vamos mudar aqui Vamos ver aqui Essa fonte aqui Fredoca Eu vou clicar Fredoca O título Varela Subtítulo Com bold Não Sem bold E varela round Menorzinha aqui Ele só deixou o texto menor Com 34 Subtítulo 52 E título 92 Vamos clicar aqui Para ele randomizar Ele vai randomizando E ele vai utilizar Essa identidade visual Aqui Em todos os slides Que você for fazendo Isso é muito top mesmo Vamos para a próxima dica Aqui Agora é o criador de moldura É um aplicativo Frame Maker Essas aqui são as molduras Que já vem no campo Aqui básicas Para você utilizar Quadrado Redondo Só que você consegue Modelar As suas molduras De acordo com O que você quiser Utilizando o aplicativo Frame Maker Vamos vir aqui Em aplicativo Vou digitar aqui Frame Maker É esse primeiro aqui Ele traz para a gente Aqui Alguns Shapes Já Vou mostrar todos São 3 6 9 10 São 10 Shapes Para você utilizar Como base E aqui você pode Remover o ponto Que são os pontos Aqui A gente não consegue Porque esses pontos Aqui São obrigatórios Mas se você Der duplo clique Aqui Em qualquer lado Deixa eu dar o done Agora duplo clique Ele trouxe para a gente Um novo Remover o point Eu posso remover Um deles Então vou remover Esse aqui Ele vai ficar assim Dou o done Duplo clique E aqui eu consigo Remodelar Do formato Que eu quiser Por exemplo Eu quero fazer Um desenho Específico Aqui Por exemplo Isso aqui Isso aqui Eu quero fazer Isso aqui Adicionar o design E está aqui Agora é só pegar Qualquer imagem Qualquer foto Vamos voltar aqui E jogar ali dentro Por exemplo Está lá Agora vamos para a dica Número 6 É O aplicativo de fotos Aqui do Google Do Canva Caso você venha Deletar ele aqui Tem um x Está vendo Deletou E agora Como que você faz Para voltar Você pode fechar Você pode abrir O Canva Que ele vai voltar Sem esse aplicativo O que você faz Você vai virar em app E vai digitar aqui Fotos Está aqui Show de bola Só você clicar Que ele volta Beleza Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Vem aqui no canal Se inscreve no canal Dá uma olhada Que tem bastante Conteúdo bacana De Canva Compartilhe os vídeos Para me ajudar E um grande abraço E até o próximo conteúdo